Iniciando mais um vídeo nessa manhã, rapaziada, queria mostrar pra vocês algo inédito, que já aconteceu agora, de todas as formas que tá acontecendo, tá ligado, pra tentar parar eu e Thor, aqui dentro do condomínio. Todos estão se incomodando com ele comigo, rapaziada, esses horários que eu tô postando os vídeos, são os horários que eu não tenho ninguém no condomínio mesmo, tá ligado, muito cedo ou muito tarde à noite. Rapaziada, se liga em início, a quadra tava ficando aberta direto, tinha uns dois, três meses abertos direto, só foi eu começar a gravar vídeo com o Thor aqui dentro e falando da Cíndia, olha o que aconteceu, rapaziada, não pode mais entrar na quadra, tá ligado, aí nós temos que ficar o que? Andando na porra da guia. Graças a Deus, rapaziada, vamos ter novas eleições em março, pra eleger um novo síndico, ou síndico, ou a atual síndica ser reeleita, esse é o terceiro mandato dela, segundo como síndica e terceiro que ela já tá na gestão, o primeiro mandato dela, ela entrou como subsíndica, tá há dois anos aí, mandou fazer a quadra, autorizou fazer aquele quadrado lá, onde eu vou fazer o caninho aqui dentro do condomínio, que eu gravo os vídeos também, tá reformando, ó. Fala, boladão! Passou um colega ali, que trabalha lá embaixo, na galheteria, daqui a pouco estou indo lá pra Penha, Rapaziada, parei de falar que tava passando de Betule, é o cachorro que ele já tá com o link de casa, que entrou lá dentro dos vídeos ligado é para não ter latido essa hora da manhã evitei deixar ele ver por isso que ele é um pouco mais rápido sem falar nada rapaziada tenho só que agradecer a vocês por eu por estar assistindo meus vídeos tá ligado temos que fazer aquilo que gostamos o que começamos a entender é isso rapaziada tem que tomar muito tempo que vocês tem que fazer isso o canal é um bom que eles estão manjando os tropas e ali nós colar no vidro pai tchau 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 tchau